Pesquisadores da Universidade Federal dos Valas do Jequitinhonha em Mucuri e do Instituto Federal do Norte de Minas desenvolveram um site com mapas, gráficos e arquivos construídos a partir de boletins epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde. O aumento dos casos de Covid-19 em Teoflotone fez com que estes professores se unissem para desenvolver uma ferramenta que permitisse identificar o número de infectados por todo o município. Um deles, o professor da Universidade Federal, Stênio Cavalier. Ele detalhou como surgiu o intuito de garantir o acesso à informação de forma didática e transparente. Eu tenho um aluno que se chama Francis Bento. Então nós estávamos desenvolvendo na cidade de Teoflotone, no mestrado dele, um mapa para a gente fazer uma melhor arborização na cidade de Teoflotone. Então o que nós estávamos fazendo? A gente estava pegando o Arquigis, mapeando a cidade de Teoflotone para a gente poder fazer um framework, plantando árvores, para saber quais os bairros teriam mais árvores e menos árvores. E a gente estava em contato com o pessoal do IFET, para a gente poder estar trabalhando com isso daí. A gente poder estar fazendo esse framework. Então acabou o mestrado do Francis e eu vendo em casa, aí eu vendo na televisão eu vi alguns mapas, Belo Horizonte e assim por diante, onde ele tinha algumas informações, que essas informações ajudavam na população para melhor informação. Porque eu falo que muitas das vezes existem informações cruzadas, quando chegam até as pessoas, e isso dá uma desinformação e não uma informação. Então o que nós fizemos? Nós resolvemos fazer um mapa para os casos de Covid em cada bairro. Por que esse em cada bairro? Porque nós, além de estar informando aonde tem maior quantidade de casos, nós estaríamos ajudando ao poder público para que ele tomasse ações acima daquilo que eles podiam fazer em cada bairro. Entendeu? Igual nós temos a sanitização. Ah, então vamos fazer uma sanitização melhor em tal lugar. Entendeu? Então em vários pontos para poder estar acertando. Mas esse mapa, ele não foi criado do dia para a noite, não. Esse mapa, ele teve... Nós começamos a fazer o mapa e saiu um esboço. Até nós chegarmos nesse mapa que nós temos aí, hoje a gente pode falar que está um dos melhores mapas do Brasil, pelas informações que nós temos nesse site. Professor, nós temos aqui no site um gráfico que mostra a linha do tempo de contaminação de acordo com o que elas aconteceram nos respectivos dias, desde que tudo começou. Como é que foi desenvolvido esse conteúdo? Na verdade, você tem aí, na parte horizontal e vertical, você tem um número de casos por dia. De embaixo você tem os dias e ao lado você tem aí os bairros. Então você vê, e casos. Na frente dessa barra você tem a quantidade de casos aí que vai surgindo. E você pode ver que ela é animada. Então isso aí também é para a pessoa ter uma ideia de como que está sendo a contaminação. Você vê que quando você tem um bairro que ele tem um certo número de contaminantes, ele vai crescendo muito rápido. Por quê? É aquela famosa um para cada cinco. Uma pessoa contamina o mínimo cinco pessoas. Então aí vem essa parte da maior contaminação da população, da nossa região, vamos colocar assim. Mas isso aí na verdade é mundial. Essa parte matemática que é colocada aí no gráfico. De acordo com os levantamentos que foram feitos por vocês e também, consequentemente, abastecido no site, como é que se encontra a curva de contaminação aqui em Teoflotono? Olha, a curva ainda está em ascensão. Ela, na verdade, ela tem, a gente, você pode ver o mapa aí, ele tem uma, ela teve um acréscimo muito grande e ela não tem de estabilizar ainda. Ela vem subindo, você pode ter uma noção aí, nós temos praticamente 20 dias que nós estamos numa média de 170 a 200 pessoas que estão infectadas no momento, entendeu? Por um determinado, 20 dias aí, está 200 e pouco, 220, acho que chegou no máximo e hoje nós estamos com 179 pessoas infectadas. Porque igual nós temos aí 1.507, nós temos, porque estamos com 1.507. Na verdade, pessoas infectadas no momento, nós temos 79, entendeu? Os restos são curados e pessoas que foram a óbito. Então, é esse patamar que a gente também gosta de mostrar para a população, porque quando a gente vê um montante de mil e tantos casos, então a gente assusta. Então, ah, tem mil e tantas pessoas infectadas, então todo lugar que eu for tem um problema, tem alguém infectado. Mas não tem. Mas a gente não sabe aonde essas pessoas estão. Então, eu falo que esse mapa, ele veio até para ajudar em cima disso daí. Que a gente sabe aonde são os novos casos. Se você presta atenção, no mapinha aí, você vai vendo que a cor dele vai mudando. Como é que chama? Espacialmente. Vai passando o dia, aquilo ali vai mudando. Então, vai crescendo em determinados bairros. Então, a gente sabe que a ação do poder público, ela pode ser direcionada para aqueles bairros. Além dos levantamentos que são feitos, que diz respeito aos números contaminados no perímetro urbano de Choflotone, houve também um acompanhamento e mapeamento da zona rural. Qual que é a importância dessa informação? Nós, em contato com o professor Sérgio Lana, do IFE, ele também nos ajudou muito. Até mesmo no primeiro momento, como eu falei, do nosso mapa, nós tivemos uma dificuldade muito grande, que foi o quê? Foi mapear alguns bairros da cidade, porque nem a prefeitura tinha o mapa desses bairros. Então, nós pegamos, ele já estava fazendo esse mapeamento em Arquigis e mapeou não só a cidade, como também os distritos. Então, nós pegamos e adequamos o mapa dele ao nosso mapa para fazer a cidade. Depois pegamos o mapa dele completo para a região, a parte rural. Por que essa parte rural é tão importante? Se nós olharmos o Teoflotone, ela tem economia familiar muito grande, certo? E, querendo ou não, mesmo tendo essa economia familiar grande, essas pessoas, elas deslocam muito até a cidade para poder fazer compra e assim por diante. E, com essa espacialização, igual nós temos aí mostrando, aonde tem maior nível de casos e assim por diante, elas podem tomar uma certa precaução aonde essas pessoas estão indo para poder minimizar essa infecção. Entendeu? Isso tudo, a gente fala, tudo que nós estamos fazendo nesse mapa aí, você consegue abrir tanto no celular quanto no computador. É o quê? É um informativo. Porque, muitas das vezes, a gente fala, quanto mais a gente sabe, entendeu? Mais nós seremos cobrados. Então, quanto mais a gente informar a população, então, ela fala, opa, eu vou no centro. Ah, o centro é o lugar que mais tem casos. Então, a minha atenção tem que ser dobrada ou triplicada. Ah, por que isso? Ah, então, se eu cheguei em casa, eu vou passar um cloro na sola do sapato, eu já vou chegar, vou tirar a roupa, vou tomar um banho. Então, isso aí é para demonstrar que tem condição da pessoa não pegar o coronavírus, para a gente conseguir extinguir esse vírus. Porque, igual eu falo, o coronavírus é um vírus que é passado, mas pelo toque. A pessoa aperta, encostar em alguma coisa. Isso aí que vai estar transmitindo esse vírus para as outras pessoas. Ele não é igual a gripe que ela pega pelo ar. Então, se a gente tiver, se a gente souber aonde tem, a gente consegue evitar para não estar passando e proliferando isso aí. Bom, com relação aos casos registrados e ao número de leitos disponíveis, qual que é o comparativo e levantamento que vocês fizeram? Como é que está a situação aqui em nossa cidade? Olha, nós temos também o gráfico aí que mostra leitos de UTI para cada 100 mil habitantes e os leitos de UTI que nós temos em Teoflotone. A gente fala que Teoflotone, ela é uma incógnita, por quê? Teoflotone, os leitos de UTI dela, não são só para a cidade de Teoflotone. A gente pega a macro-região todinha. Ah, se tem um caso em Poté e ele precisa de uma assistência maior, então eles deslocam essas pessoas para a cidade de Teoflotone. Então, eu falo que até hoje não chegou no máximo de leitos ocupados, mas sempre fica faciando nisso aí. E a gente fala, além da cidade ser uma cidade grande, ter a macro-região, nós somos cortados por duas BRs muito importantes, que são a 116 e a 418. Fora as vicinais, que nós temos a 217, a MG e várias outras aí que cortam essas outras cidades. Isso também ajuda a disseminar o vírus para a cidade. Professor Stene, com relação ao surgimento de casos diários, qual que é o número? Teve um pico? Como é que se encontra a situação desses novos casos diariamente aqui em Teoflotone? Olha só, a nossa média de picos, vamos falar assim, o máximo que já chegou, que são 293 casos diários. Hoje nós estamos em 179 de casos diários. Esses são os casos que estão ativos. Porque nós temos os 1.507 casos, esses são casos recuperados, óbvio, então só o total. Então, hoje, com o Covid, na cidade de Teoflotone, nós temos 179 pessoas que fizeram o teste. que fique bem claro. Porque muitas das vezes nós achamos que é um determinado número, mas por estimativa que o pessoal fala, esses números são bem diferentes da realidade. Mas a gente só pode falar o que a gente vê. Então, os testados são 179, e esse 179 é o que nós temos hoje. Hoje são 11 de agosto. De alguma forma, a mídia colabora para a disseminação do vírus e acaba atrapalhando esse processo de enfrentamento à pandemia? Sim, eu falo que a mídia, ela é uma via de duas mãos. Da mesma forma que ela pode ajudar muito, ela pode atrapalhar muito. Por quê? Você, vamos colocar, você está na sua casa. Aí o pessoal começa a falar de lockdown. aí vai fechar toda a cidade. Aí o pessoal vira e fala assim, ah, vai fechar a cidade? Vai. E se vai fechar a cidade, vai faltar comida. Se vai faltar comida, então a gente tem que ir no mercado. Então, quando isso acontece, o que acontece? Vai todo mundo para a rua. Indo todo mundo para a rua. Se uma pessoa estiver contaminada, vamos colocar um mercado grande, se você parar, igual quando começou os casos de Covid, aqui em Teoflotone. Não sei se você foi ao mercado, mas tinha filas quilométricas no mercado. Por quê? Porque o pessoal estava com medo do desabastecimento. Então, foi ao mercado. Se naquele momento tivesse pessoas com o Covid, a quantidade de casos poderia aumentar ou triplicar. Por quê? Porque foi todo mundo para a rua no mesmo tempo. Por quê? Por causa de um medo, vamos falar assim, de um desabastecimento. porque na verdade a gente vive que tem muita mentira que eles vão colocando em mídias sociais que isso atrapalha. Mais atrapalha do que ajuda para a gente melhorar nessa parte do Covid. Eu falo que nós já estamos enclausurados em casa, a gente já não está podendo sair. Então, se você começa a ver muita coisa de desinformação, isso aí atrapalha e muito no que podia ajudar as pessoas a se... Como é que chama? A melhorar mais em vez de sair. Ah, eu vou em tal lugar. Ô, fulano, eu estou indo em tal lugar. Eu posso comprar alguma coisa para você? Então, diminuir o fluxo de pessoas na rua. Entendeu? Isso aí que nós temos que tentar diminuir ainda mais enquanto não sai uma vacina. O projeto traz uma imagem real do que está acontecendo na cidade de Teoflotone, além do fato de poder ser ampliado para outras regiões do Estado. Quem quiser mais informações, basta acessar covid19.appcode.com.br Os dados são atualizados diariamente.